Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba com mais uma gameplay de Paragon pra vocês E dessa vez eu vou jogar de Grux Jungle Aqui é o baralho Começa com essa carta aqui que me ajuda a farmar na Jungle Liberei primeiro ali a habilidade do botão direito do mouse Esperar nascer os campos aqui Essa habilidade do botão direito ele abre assim os martelos, machados, não sei o que é isso Começou ali a nubada, dois na esquerda, nenhum na direita Dois no mid Quadrão noob de qualidade É sempre assim Caraca, todo mundo do time tá na esquerda lá Na direita deles no caso Confusão ali Os dois lá no mid Isso aí, cair no mid Tô dando um rangezinho aqui no chat Já vi que eu vou ter que defender aquela direita ali E a torre ficou atacada Enquanto vou tentar aqui farmar na Jungle mesmo Vamos ver o que acontece A torre do mid dele já tá sendo atacada ali Nossa torre da esquerda também Tem uma feia aqui nessa lane Não tá impedindo os meninos de chegar aqui Ah, pensei que a Spera estava vindo pra cá Pensei, né Pelo menos tá no mid Ai meu Deus O Bruxy lembra um rinoceronte, né Na verdade quando eu vi o primeiro vídeo do Paragon Eu vi o Bruxy, eu Caramba, rapaz Quero jogar com esse bicho Ai atualmente nem jogo com ele quase Virei a habilidade Q aqui Que ele puxa pra cima É bom pra farmar Puxar os meninos pra cima de você Você puxa os meninos com Q Depois usa o botão direito do mouse Com isso você leva uma onda de meninos muito rápido Quando eu tô falando aqui Eu dou uma pequena pausa Ou eu tô concentrado Ou tá passando um veículo aqui Com um som muito alto Eu dou uma pausa na fala Pra depois conseguir cortar no vídeo Essa passada de veículo Esse volume alto A moto Alguma coisa assim Passando por um volume bem alto Raramente não dá pra cortar É no meio da minha fala E não dá pra cortar infelizmente Mas quando eu consigo calar a boca Fica mais fácil Você grava vídeo E faça isso também Quando escutar alguma coisa diferente Você cala a boca Fica só aquela parte do som estranho Você vai lá, escuta e corta depois Olha, tem dois aqui nessa lane agora E ninguém vai me ajudar Acho que o pessoal não entendeu bem o meta não Que não tá invertendo tudo Sei lá Ou quer jogar com um amigo na mesma lane Entendi ainda que eles não fazem A meta certa As duas no mid Não existe nenhum jogo Só aqui no Paragon Será que no Battle of the Storm Até Tem uns cara que fazem isso Mas eu acho errado Isso aqui que tá acontecendo Alula todo o trabalho do jungle Eu não posso Gankar outras lanes Não posso fazer nada Não posso farmar na jungle Tem que ficar aqui defendendo essa torre aqui Fica até ruim pra eles Porque eles Ai desce que os inimigos que tão na lane Sabem que não vai ter um jump lá pra bater neles Tão eles pra aparecer de repente Eles tão me vendo no mini mapa aqui Não é tão mais tranquilo A base Se o Tone quer ser de levar essa torre aí Ah, que jogo de volta a base, safado O Brooks tinha que ter alguma habilidade de Passar a carta aqui Mais velocidade de ataque O Brooks tinha que ter uma habilidade que Ficasse mais resistente Cada pele do rinoceronte é bem grossa A aparência aqui é bem resistente a pele dele Ao invés de ser do Fang Maun Aquela habilidade aqui Puxei, bati, me mexe a porrada Já caiu a torre aqui, vai morrer Ah, escapo Foi Aquela habilidade ali do dash Que eu usei pra me adiantar Eu sabia que ele ia tentar fugir Usei o dash pra correr na frente dele Aproveitei que tem alguém lá na minha lane Sai fora de lá Vou começar a gankar os ultralanes Fazer o meu trabalho Uma coubeira ali Deve ter Ward aqui Alguma coisa Puxa a lenda Os lini Os lacaios Ih, aqui Foi safado Toma Agora tem que fugir Corre Corre Caraca, meu time já tá levando a outra torre lá do mid Pô, tá bom Agora ficou com posição melhor Duas lá no Na direita Um no mid Eu de Podendo trabalhar de Diango aqui Agora sim Da velocidade E chamana Puff do Puff do Rio Se eu não me engano Nasce no Números ímpares Do tempo ali Tu olha pro tempo Vê tem um número ímpar Nasceu Nasceu o buff Isso se alguém não tiver pego lá Tu faz de qualquer tempo E tu olha no mini mapa ali também Que ele aparece ali No Rio O buffzinho Pra você pegar na cor Determinada O buffzinho Determinada O buffzinho Pra você pegar na cor Determinada Quero elevar essa torre aqui Da esquerda Estrancão na ult Sai daí Sai daí Sai daí Que tu já ultou Olha o fome Toma Morre Nunca vi isso Entra na torre assim Pra matar o cara Nem tá na distância Nem nada Nem tem gente Eu tenho maluco Bota a base Boladão Tá um zinho de poder aqui Sai enquanto eu Completo os pontos ali Depois eu vendo E completo a carta O inimigo está tendo Meio Toque ele sozinho Vai arrumar um pouquinho aqui O ataque está mais tranquilo, foco upando o botão direito do maulo, que é a habilidade dele um pouco mais forte, tirando a ult claro, sempre que der com o grupo você dá um push lane, ele é bom nisso, então aproveita, dá uma lane sozinha cheia de Minion vai nela, então farma e dá um push, push lane para quem não sabe é você matar o Minion daquela lane e adiantar as ondas de Minion da sua lane, vou dar uma porrada dentro dessa torre aqui, um pouco fraco ainda, um pouco levei ele, ah não, me deu um stun, eita tomei dano da torre, sai da minha frente Sai fora, vou trocar com o rampear de nada, errou a pedrada, bem feito A base, 3 pontos ali, fora a carta que eu comprei de 1, mais poder, essa carta de 2 é bom pra upar, o brux eu não gosto de jogar muito com ele não, eu acho ele meio fraco, as porradas dele são fortes, mas a resistência dele é baixa, prefiro ainda bem morreu assim mesmo, morreu para ela sai da frente não quero você não quero esse aqui aaaaaaa maldito me deu uma pedrada, me stunou não deu para pegar ela é um filho filha da polícia não tem nada não ai perdemos o mid quem defende nada quero você não quero o orminio aqui rampage sua hora vai chegar rampage e cowboy dos ep aqui na mole não eita vem 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 pega ele pega ele tem mana não da para puxar sai, sai, sai sai, sai, sai vamos faz delayed baby Enxergar essa mana Tem que saber a hora de recuperar, né? Vender essa aqui Ponto ali Pega o logo de 3 logo, pronto Baseando a build aqui em poder e velocidade de ataque Os dois Revenant ultaram já O barulho da ult deles é global Estava pensando aqui em uma forma de alterar a ult do Revenant Acho que eu vou postar um vídeo falando disso Acho que ele fica invisível mesmo com Ward Se você jogar Ward no chão Vou matar essa feita Foi, morreu Ah, morri por mim Solado pelas minhas Mas o kill foi pra feita 3 barra 1 barra 0 barra 22 3 barra 1 barra 0 barra 22 3 barra 1 barra 0 barra 22 Como eu tava falando acho que eu vou postar um vídeo De uma forma de calterar A ult do Do Revenant Mas não vai ser com todos os personagens Só com alguns que vai funcionar Porque depende de uma carta específica Porque o Ward mesmo que revele a invisibilidade dele Eu acho que ele não toma dano da ult dos outros que estão fora da ult Entendeu? Então não adianta você revelar ele se ele não toma dano Você vai saber onde ele tá Mas não vai poder dar dano nele Não adianta muito Nem da torre ele toma dano Atravessa a torre com aquela ult E vai pra cima do cara Dive aí Já era, acabou Valeu, falou Haha O Brux também pra mim funciona como eu sou forte também Por causa desse pichão dele Puxa, o ADC bate, mete a porrada E você mete a porrada também Não, eu quero acertar você Sai da minha frente Caramba, que bicho chato O cara dá um body block Eita Ferro Ferro Marcado Morre Pistoleiro sem dedo Vai procurar outro pra matar Ainda vai que eles estão levando essa direita, essa esquerda Ainda vai que eles estão levando essa esquerda Em torre Em torre tá empatado né Apesar que a gente já machucou a do mid ali A gente volta A gente volta na base A gente volta na base Olha esse Também tô focando em... Velocidade de ataque Poder Fica aí Metei Mata Ai caramba Ah mentira Vai me matar Vai me matar Não, 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 não Eita Passou um raio aqui né Quase que ele me pega hein Eita Que safadinho Passou ali um enorme braço da lei ali ó Tá outra carta dessa Mas não tem um ponto Vá do outro lado Que que ele pedindo pra morrer Que que ele pedindo pra morrer? Ah não tem como escapar agora Tomou Vai na fome mesmo Vai vai Me atraem entre duas torres Na fome do kill Isso aí Linda jogada Volta aqui rapa Mata esses meninos aqui Vá cai Casando Shade Shade é você ir atrás do cara e deixar os minas Deixar tudo pra trás e ir atrás Até lá na base do cara tentando matar Eu quero aquela Morigash fez ali Puxei Morreu boa Vou pra DC Beleza Carry Tá jogando de ADC ele né Tá jogando de Carry Shade Como eu tava dizendo é você ir embora atrás do cara Até Tentar matar e acaba morrendo Igual aquela Morigash fez ali Foi atrás do Não vou ver se eu ganha essa troca Show de volta Eita vai vai matar Matou Saiu vivo ainda Miserável Miserável Fica o nome em cima do Da bandeira ali do banner Como eu tava dizendo Igual a Morigash fez E foi lá no meio de duas torres lá Tentar matar o cara Acabou se matando Morrendo Me dando o kill de graça Matei quatro Morri três Uma assistência Tá vendo Tá vendo Se fosse o Kymer ali por exemplo Eu não perdi aquela troca ali com a Fe Eu acho Como é um grupo Depende dos amiguinhos que tá perto Agora sim Agora sim Dá pra botar essa carta E dá pra upar ela aqui com mais poder Beleza Beleza Para Esse silt dele vai tá meio solto Vai cair essa roupa aí Hahahaha 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 Parece esse verdinho Me dá um escuridinho Me dá um escuridinho Me fica mais resistente Já que eu tô reclamando Da resistência dele Ah é daqui Eu sou a Sparrow Bandido Uma velocidade Aquele campo ali dos dinossauros que vai fazer Com alguém ajudando Fazer sozinho é Basicamente suicídio Ah dá pra derrubar isso aqui Tô vendo a carga da Sparrow ali Que eu tô animado Ah fui pra lá e ela correu pra cá Boa Sparrow Solou Nem bati nela eu acho Ah Ainda dá pra machucar esse inibidor aqui Tomei que inibidor Por uma volta a vida Ó Tento levar a onda de vinho rápido Tá vendo rampage aí Vamos sair fora Vinte e quatro minutos de partida Já chegamos lá perto do inibidor E aqui Quê? Ah Me jogou pra lua Safado Sai fora Vou ficar trocando ou não Não mais que esse time aqui não tem minimap Hahahaha As habilidades Acho que o jogo deles é bugado Não tem minimap Só um bom que tem Três pontinho ali já Vamos lá Olha como leva lane rápido Meus minions nem sofrem dano quase Dá pra levar essa torre aqui também Cadê o time deles? Um morto rastromitão onde está Vamos lá Vamos no rampage ali Vamos tentar matar esses minions aqui E deixar o rampage se gerar com ele Bora, 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 bora Sai para fora Recua filho Boa Bora aqui E olha Querendo dar bait Safada Toma É O bait do bait Tomou-lhe o bait do bait querendo pegar a gente, ainda vou roubar esse verde aqui pra mim viu que safada, se escondendo ali pra pegar a gente tomou-lhe o bait do bait a emboscada, da emboscada ainda dá pra pegar esse aqui a mana vai enchendo rapidão, muito bom ela vai vir, já me viu o minion revela a posição se tivesse em grupo dava pra fazer esse campo do campo dos bichinhos pra ganhar um load rampage vem rampage, vamos conversar agora vem conversar conversar não conversa ai, vamos conversar ah, roubou meu kill safado e gerento filantra te de um filantra 4 barra 3 barra 3 os malucos estão roubando tudo roubando meu farm roubando roubando até farm ele joga ó tem um aqui atrás passou batido passou batido ali como se tivesse ninguém pega ai, ah, ele ta querendo kill lá do 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 stone deixa não tiver 8 ele ta ferrado olha lá, correndo desesperado vai atrás do kill toma morre ai isso ai que o que o revelante deles fez é cheio da cheio vai atrás lá até querendo matar o cara acaba morrendo claro que o chase não é você morrer no final né é correr e tal é só o ato de você correr independente de você matar ou morrer geralmente você dá esse chase e acaba caindo em algum bait termo bait que eles é emboscada é uma armadilha os outros mobis os cara ficam no matinho assim ai você passa eles pulam tudo passando de tu aqui é atrás das fumaça atrás das cortinas de fumaça os carinhas ali atrás da cortina de fumaça esperando e você vai e pula pra cima mas fazer bait sozinho igual a outra tava querendo fazer ali é meio complicado né e aí acho que a esperança dela era a gente estar na merda ali ahahah voltar a base seis pontos de carta ó comprei essa ward eu pei ela só pra botar no prime ali quase que eu esqueço de pular vamos botar no prime quero nenhuma surpresa mesmo time perdendo se ele fizer o prime dar um sufoco acaba ganhando como é pô esse mapa tá ficando cada vez mais bonito vamos voltar pra ajudar a defender lá à direita aliutou aqui foi o nosso levaram a tocha no calcanhar a planta deixa pra mim nem queria nem queria mesmo 4-3-5 chamando prime ali aqui replica um sangramento ele já tem o sangramento vai sangrar mais ainda vem cá que isso esse aqui vai morrer morreu ficou pra mim, beleza levou a Sparrow sacanagem, não era se eu acerto aquele puxão lá não pegava a Sparrow tá adiantado aqui, morreu 3 eu tenho 3 mortes adianta a direita aí ah, ele voltou cara tem alguém aqui ó é não via no minimapa dessa vez demole então ela tava invisível envenenado aqui tem dois mortos tem dois mortos eu sei onde estão 3 ó, se eu olho ali pra cima perto do relógio ver quantos tem mortos olha o minimapa aí você sabe onde está todo mundo do time adversário agora eu sei onde está onde tem alguns eles estão lá na outra rota tem dois aqui ó eles estão muito perto do inibidor lá acho que o grandstone viu também as peregrindstone estão voltando, beleza acho que eles vão conseguir segurar lá eu acho é, estão voltando voltar também 4 pontos de carta tudo dupado vou comprar outra cadê? estou vendo a atração de ataque básico isso aqui ó vai me ajudar também principalmente com o rampage vou botar o arde aqui de novo vai ter treta aqui tá lá querendo ir por trás a safada e aí, totó tinha tudo por aqui que está cheio de ver se eu pego alguém aqui puxei matei mataram o outro deu bom hein deu bom para o nosso lado eu matei um mataram o outro ali só a pedra ali acertou o outro eu acho vou tentar levar esse se limitou aí embora chegando a rampage sai fora sai fora sai ai espero ficou chamando o prime ali vou botar um arde aqui antes vamos lá tentar fazer isso o que é isso restone todo mundo aqui restone está de ult beleza estamos derretendo ele recupera a vida até no prime agora agora que tu chega agora que tu chega ainda dá uma pedrada no lugar errado vou voltar é base rapidinho e compra a carta prime ativa aquelas cartas prime que você tiver e também faz os minions ganharem dano e estiverem perto de você e faz a volta a base e reduzir reduzir o tempo volta a base muito mais rápido do que voltaria normalmente ah deixa os minions o minion acaba levando o inibidor enquanto tenta dar shade lá e mata o bicho olha lá vai deixar fugir olha não matou calou minha boca vou poupar ultimate aqui agora olha tá vendo os lacaios estão com tipo o buff ali falta 40 segundos agora para acabar esse buff estou na direita e no mid ali olha não tem o rampage aqui o pessoal aqui comigo passei direto por ele batendo aqui só no tem que puxar mas puxei só o minion distraindo ele aqui dá um dash garoto estou na vontade enquanto isso meu time batia ali no inibidor levando o inibidor show viu a jogada tem que ser pensada assim também não é só chegar e ficar trocando batendo distraia o inimigo enquanto teu time leva um objetivo destruído um 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 Ele foi salvado. Eu fiz ideia direito ali que eles já estão se aproximando. Tem aquela carta ali antes para botar mais velocidade. Aproximadamente 40 minutos de partida. Essa florzinha dela é chata. Pega ela, pega ela. Boa. Ah, que isso? Não pegou o puxão. O jogo está me trolando. Agora a gente leva tudo. O time todo junto aqui. Outras lane estão adiantadas. Ah, estou voltando? Ah, pô. O time também não colabora. Agora estou forte para caramba. Olha a velocidade que eu estou levando a lane. A onda de Lakaive. Ah, escapou. A onda de Lakaive. Vai pegar ele. Se ela estiver de ult, ele morreu. bota aqui vamos conversar dar o teste para chegar na frente dela foi é filho toma 7 barra 3 barra 6 olha isso caraca em essa pedrada foi de três pontos eu estou levando a onda de lakai muito rápido não arde aqui fazer o outro prime ah não vou pegar de frente vem a maldita ficou na parede já era tomou hahaha ficou na paredinha pressionada ali ó vai para onde tem nem como escapar era uma vez uma fadinha safadinha vem vai vim ou não vai vai vim nem que eu sou a sair fora vem para cima do meu time aqui ah não veio dá para pegar ele vem vamos conversar conversa aqui com meu time ah pulou eita o Minion bate mais forte que o outro time só tem um pouco de vida ó ó maravilha boa levaram o inimidor ali da esquerda já tinha caído da direita só falta o do meio agora se caísse no meio aqui agora parte o GG leva 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 levou levou boa boa recua recua acho que era quase que for recua 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 Precua pra geral sair vivo. Opa! Ei, cara, isso aqui que é brabo, ó! Como é que vai cauterar isso? Ah, não, não, não! Tô envenenado! Sabia! Sabia que ele tomava muito! Morreu! Boa! Gideon aí só dá KS. Estou usando isso. Isso aqui é mais penetração. Passa a carta aqui também, ó! Três pontos, velocidade de ataque. velocidade de ataque. Eu já tô dando um dano bom, só preciso de velocidade de ataque e penetração. O jogo de vida já tá bom também. Caiu todos os inibidores. que vai dar GG sem mim? Voltaram, beleza! Ó, os nossos minions já tão machucando lá, ó! Espera eu voltar pra dar GG comigo. Verro! Fica mais bonito! Voltei, beleza! Tem plataforma de pulo, mas... pra defender essa lane aqui, ó! Já morreu ali! Não, vai fugir! Chamei pro Orb Prime, mas acho que... não dá GG antes de chegar. Antes de... da Orb Prime. aqui. Fazer esse... gold aqui só pra testar o... minha força. Beleza! Opa! 19... 14... vai ser GG agora, hein! Não vai ter nem pra chegar no Prime. 2-0. É isso aí, galera! Esse foi a gameplay de Grux Jungle. Vitória! 8-4-6. Até que eu joguei mais ou menos, né? Mussolman Grux, a tela de... recompensas. E é isso aí, pessoal! Valeu! Falou! Até a próxima! Tchau, tchau!